Não fala que safadeza é essa, rapaz, fala que despudoramento é tal, cavaleiro. Mas que falta de requinte, senhor. Que falta de requinte. Exatamente, tamo de volta aqui no Quintim. Tamo com requinte agora, no programa sobre música clássica, música erosita. Tamo estiloso pra caramba. Continuou, aliás, um abraço pra Tchaikovsky, que é um dos músicos mais pop aí dessa galera erudita, tá certo? Um abraço pro Axl Rose, grande cantor de música e ópera aí, né? Música como é que é? Música e ópera. Você tem toda a razão. Também nunca vai acontecer o locutor assim. É isso aí, galera! Essas foram as mais pedidas da parada. Mais pedidas, mais pedidas da parada. E agora no segundo lugar nas nossas paradas. Segundo lugar, second place in our parade. É ele, Tchaikovsky! Segundo lugar. Nunca vai acontecer isso, né? Rapaz, nunca vai acontecer. Só aqui no programa mesmo, rapaz. É isso aí, galera! Vocês curtiram Vanessa da Mata com banho de chuva. Curtiram também Claudinho e Buchecha Consolove. E Mozart com Sinfonia número 4 em Haddad. O Alego Manum Trô com o suíte número 8. Também nunca vai acontecer isso. Não vai rolar. Agora, o negócio é o seguinte. Em uma homenagem a todo mundo, é que nós temos que pegar... A música clássica não é muito popular. Não é muito popular. Então, eu acho que o oboísta tinha que ir lá, o contraba... Tinha que quebrar o contrabaixo, quebrar o violino. Lógico, rapaz. Tem que ter o sexo, as drogas e o Joaquim Rosk. Imagina o maestro de axé músico. Onzinho, onzinha, dá uma rodadinha. Roda, roda, perfeito, balanço. Não dá. Também não dá. Agora, uma coisa que dá o seguinte. Vamos popularizar a música. É o seguinte. É mi menor e lá menor. Você vai ver. Vamos tocar mais uma vez a música húngara. Vamos tentar acabar com ela. Galera, é isso aí. Um beijo pra vocês. Foi muito clássico esse programa. Foi muito erudito. Manda um e-mail pra marcelo.adinei.com.br E interage com a gente. Valeu. Eu disse Numa tarde de novembro eu saí pelas ruas Encontrei uma mina chamada Ana e estava nua Eu tentei pegar seu telefone Mas o que eu sabia era apenas o seu nome Ela não me deu chance nenhuma Ela me deixou sozinho em piúma E eu tentei contigo fazer amor E você disse não, não, por favor Eu não quero que você arrote Seja mais erudito Vem me canta um pavarote E assim vou popularizar A dança húngara de brancos Eu vou cantar E vou fazer o povo rebolar Bate o tamborzão É a nova sensação É a nova sensação